A Superintendência Regional Noroeste do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná abriu nesta quarta-feira as propostas técnicas de 11 empresas interessadas em elaborar o projeto de implantação e adequação de terceiras faixas nas PRs 323 e 272. Elas serão construídas em 47 dos 63 quilômetros entre o Moarama e Francisco Alves. De acordo com o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Abelardo Lupion, este tipo de licitação costuma ter poucos participantes. Porém, para ele, o cenário econômico no resto do país tem atraído para o Paraná as empresas interessadas em realizar projetos e obras de engenharia. Com isso, quase triplicou o número de propostas apresentadas. Segundo informações divulgadas pela Agência Estadual de Notícias, o governo do Estado vai investir pouco mais de 3 milhões de reais neste projeto e a empresa vencedora terá 270 dias para executar os estudos para a implantação das terceiras faixas entre o Moarama e Iporã e na 272 até Francisco Alves. Após a análise das propostas pela comissão de licitação, serão publicadas as notas técnicas no Diário Oficial, com peso de 70% na composição do resultado final. Pela lei, os participantes terão prazo de cinco dias úteis para apresentar os recursos administrativos. Na sequência, será marcada a data de abertura das propostas de preços, que representarão 30% da nota final. Na terceira etapa da licitação, que é a de habilitação, o DR irá analisar se os documentos apresentados pelos concorrentes atendem aos requisitos do edital. Segundo o governo, ainda para o Moarama, está prevista para o próximo mês a contratação de projeto para a implantação de marginais no trecho já duplicado de três quilômetros do perímetro urbano da cidade, orçado em 300 mil reais. Também até o próximo mês, está programada a publicação do edital para a construção de um viaduto de acesso ao município de Iporã, estimado em 3 milhões e 900 mil reais.